Fala galera, tudo certo com vocês? Bruno Mazzoni falando por aqui. Hoje, nessa manhã querida, eu vou comentar para vocês dois ativos que vocês me pediram aqui, Fintechs, Banco Pan e Banco Inter, mais uma vez fazendo parte da grade aqui do Clube dos Dividendos. Vou comparar as duas e depois a gente termina com a análise técnica de ambas. Vamos lá, primeiro para a governança corporativa, você que se interessa por governança, acho que é um fator importante. Começando com o Bepan, que ele é nível 1, como vocês podem ver aqui embaixo, deixa eu traçar para vocês, nível 1, 100% de tag alone para qualquer classe de ativo, mas a gente vai falar sobre a preferencial porque a Bepan 3 simplesmente não tem free float. Quem está no papel, a gente sempre observa lá caixa e BTG, sempre os dois. Então é importante comentar aqui 100% de tag alone, nível 1 e um free float de 43% para preferencial. Bom, quando a gente pula para o Inter, é nível 2, nível 2, temos aqui 100% de tag alone para todos e o mais líquido do Banco Inter acaba sendo o BID 4, com 43% de free float. A ordinária até tem um pouquinho aqui, o pessoal lá da família Menin é que comanda o bonde no Banco Inter, tá certo? Mas, importante, se você quiser participar da ordinária, tem um pouquinho de free float. No caso do Banco Pan, nada de free float. Bom, comparando os dois ativos aqui, Banco Pan e Banco Inter, começando com o digníssimo Dividend Yield. Quem leva melhor? Banco Pan com 1,85, quase batendo aqui nossa Selic. A gente vai para PL, preço do valor patrimonial, EV sobre EBIT e PSR. O Banco Pan é Poliposition, leva em todas. Em todas aqui está mais descontado e paga mais dividendos do que o Banco Inter. Margem EBIT e margem líquida também, Banco Pan levando a melhor. Líquido descorrente, aí a gente pula para o Banco Inter. ROE, Banco Pan, tá? E crescimento, o único que tem crescimento de fato de receita e lucro nos últimos 5 anos é importante, tá? 5 anos aqui, a gente vai, a gente chega ao Banco Pan, tá? Para não deixar o Banco Inter solitário, tá? Eu trago para vocês aqui primeiro, né? A rentabilidade dos dois ativos. Começando por dois anos, quem leva a melhor? Banco Pan, 482%, conta 350, tá? No jogo dos cinco anos, quem leva a melhor aqui, eu paro por aqui, é o, uma disputa bem boa, hein? É o BID, Banco Inter ganha 639%, mas o Banco Pan está logo ali com 622, tá? É importante dizer que o Banco Inter é lucrativo nesse ano de 2020, tá? Se vocês pesquisarem o BID aqui no site do Status Invest e dá uma olhadinha no seu digníssimo resultado, vocês vão perceber que ele é lucrativo aqui no segundo TRI, tá certo? Então, ele consegue mergulhar no segundo TRI lucrativo, o primeiro teve um prejuco bem forte, tá? Então, lógico que todo o crescimento de 2017 até 2019 foi notório, principalmente até o segundo TRI de 2019, e aí começou a derrocada, tá? Já quando a gente mergulha no Banco Pan, as coisas são um pouquinho diferentes, tá? Por isso que os indicadores estão mais redondinhos ali do Banco Pan, tá? Então, é bem diferente, ou dependendo de qual o seu prazo de tempo, né? É diferente, então, o Banco Pan cresce em 2016 pra cá, tem um período de acumulação e engata uma marcha bem interessante aqui de 2017 até 2019. E as quedas que 2020 apresentaram não fizeram com que o ativo mergulhasse pro déficit. Por isso, tá? Aqui já tem o segundo TRI computado, por isso que quando a gente pula pros indicadores aqui, o Banco Inter não consegue performar em crescimento de receita, tem um pouco de lucro, tá? Bacana, galera. Passado por essa parte, vamos lá pra análise técnica Banco Pan. Tá? O Banco Pan, diferentemente do Banco Inter, mesmo sendo lucrativo, não consegue vencer o topo anterior à crise, tá? Aqui as contradições do mercado financeiro. O que eu tenho no Banco Pan? Bom, a região amarela é a região que vocês já devem estar, quem já é mais antigo do canal, a região de lateralização e não deu outra. Chegou lá, rompeu, tocou de cima pra baixo o suporte, de cima pra baixo o suporte, foi até a resistência. Resistência de novo, resistência de novo, e aqui voltou pro suporte. Qual que é o sinal? Quais são as duas boas novas aqui? Pra quem quer short, eu acho que é abaixo dos 8,20, 28, aqui se fechar abaixo, só vou ter suporte lá no 5. Pra quem quer long, né? Aí, os 10,30 até os 13,14 e depois 14,93. Tá? É dessa maneira que eu trabalho com a precificação do Banco Pan. Curiosidades à parte, tá? O suporte, perdão, a resistência atual do Banco Pan, na minha opinião, é essa aqui, ó. Tá? Não é esse cara, tampouco esse aqui. Tá? É o 10,30. O 10,30 pra mim é o ponto mais forte, quem me acompanha desde o ano passado, pode perceber, tá? Que eu estressei muito sobre o 10,30 e, assim, em um mundo sem 2020, sem março de 2020, esse foi um belo sinal de tendência, só que aí veio o março, tá? E azedou bastante, né? Porque conseguiu vencer aqui o 10,30 depois de todo aquele boom das fintechs que foi aqui, né? Tanto ele como o Banco Inter. Tá? Então, por enquanto, lateral, aqui, muito bom utilizar indicadores como IFR, tá? Médias, vocês vão perceber que elas começam a ficar flat, tá? Flat nesse momento aqui, tá? A média de 200 tá basicamente horizontal. O que é legal é que nós estamos trabalhando com a média de 200 abaixo do preço e a de 72 ainda inclinada, tá? Então, nesse momento, caso a gente venha beliscar a região de cima, superior da minha, da faixa amarela, tá? A gente vai ter médias próximas do preço, tá? Médias próximas do preço. Enquanto aqui, aqui e aqui, a gente tinha uma distância bem boa pras médias ainda, tá? Então, vamos dizer assim, que tá amadurecendo, caso e se o mercado gostar de ser bullish, né? Essa de ser compradora, tá certo? Então, esses são os alvos aqui e essa região mais tensa aí. Pra quem gosta de suporte e resistência, é maravilha, né? Tá adorando. Já o gráfico foi modificado em outra guia do... Fecha. Trading View, seus bugs aqui. Já o Banco Inter, que é deficitário, adivinhem? Venceu o topo anterior. Então, bem-vindo, usar o mercado financeiro. É assim que acontece, expectativa sempre. Esse é o movimento do Banco Inter, pra mim, atualmente. Então, o que eu traço pra vocês? Como vocês podem perceber, os vértices, talvez, aqui, estão bem longe do preço atual. Então, se vocês perguntarem pra mim qual que é o suportão, Bruno, é aqui. 14, região dos 14, 30, 14, 20, 14 reais. E o preço decolou, tá? Ele não fez esse movimento aqui em 2020, que foi tocar nos 14, tá? E dá uma animada. Dessa vez, ele veio aqui e ficou um dia ou dois e já explodiu. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Se por um acaso voltar aos 14, provavelmente, o número vai falar, Ah, meu Deus, desabou quase 50%, tá? Mas, pra minha opinião, é oportunidade, tá? Se acontecer isso, certo? Não é inversão de tendência. Pois bem, se não acontecer e o mercado continuar comprador, eu vou ter que trazer pra vocês até o gráfico de 4 horas, eu acho, pra ficar mais próximo do preço atual. Muito bem. No gráfico de 4 horas, dá pra ver bonitão aqui o nosso digníssimo ombro, cabeça, ombro invertido, aquele movimento bacana. Bum! Certo? E aí fez tantos as vendas clássicas aqui, anteriores. Certo? Bum! E fez tendência, bacana. Dentro desse momento, o que eu vou trazer pra vocês? Suportão. Então, vou começar o meu estudo a partir daqui e dizer que, ó, temos dessa pernada aqui, temos 21 e 65, Miguel ou por aqui, 20 e 11, tá certo? Mas, o Banco Inter, diferentemente do Banco Pan, tá nas estrelas, tá? Fazendo máximas históricas aqui, tá certo? Então, eu não tenho, por enquanto, não vou desenhar pra vocês alvos estrelares aqui de Fibonacci. Eu vou muito mais conectá-los à possibilidade de um pullback, tá? Se ele voar, eu faço atualizações, tá? Mas eu vou conectar vocês à possibilidade de pullback, pullback mais parecido com esse aqui, ó. Tá? Lateral aqui, ó. Preço fica lateral, preço fica lateral. Espero que isso venha a acontecer por aqui. Tá? E a média de 200 vai chegando próxima, a média de 72 já tá empurrando o preço. Tá certo? Então, é isso que eu imagino. Se, e somente se, ele der uma lateralizada, a gente tem aqui como caçar. Vamos voltar lá pro gráfico semanal agora. O gráfico semanal tá mais limpo. Veja como tocou no suportão aqui do 6,14, formou um baita de um quê no comprador. Tá? Mas a gente tem como mensurar, caso o pullback aconteça. Pullback, tipo, como eu falei, né? Esse aqui. Esse aqui. Tá? Ou pode até ser um pullback mais complexo por preço. Se vier nos 14, ótimo, maravilha. Mas se não vier nos 14, tá? Eu vou ficar de olho porque esse grande movimento é o que tem norteado o preço. Ele subiu cerca de... Deixa eu colocar aqui. Cerca de 6 reais. Tá certo? E é esse cara que eu vou caçando no preço. Certo? E como ele tocou nos 24,50 quase que perfeitamente, feito mais um pullback, mais uma semaninha, um mês de pullback, é esse cara 6 reais que eu vou de novo pra cima. Certo, galera? Nada mais, nada menos. A minha conclusão aqui é que o Banco Inter tá um pouquinho esticado. Tá certo? Além dos seus indicadores estarem extrapolados em relação ao Banco Pan. E o Banco Pan, o contrário. Tá? Tem os indicadores mais bacaninhas no presente momento. Tá? E encontra-se em lateralização, acumulando aqui. Tá? Em uma faixa de preço que pode apresentar e deve apresentar, caso, rompimento pra baixo, um bom range de venda. E a mesma coisa pra cima aqui. 3 reais aproximadamente. É uma boa valorização. Tá? O Banco Inter tá nessa faixa aqui já. Certo? Tá rompendo o máximo. Então, me parece que o Banco Pan tá mais agradável graficamente. Beleza? Um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado. Se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês. E eu tô aqui pra convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir. E também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá. Visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu. Você vai encontrar aqui, primeiro, ebooks gratuitos e também vídeo-aulas feitas por mim, gratuitas. Sendo três principais aqui, também temos as masterclasses e mais relatório e ebook pra você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.